O coronavírus hoje em lor não sai problema bot e a mundo tamba mateona em marijão barijão e a aseã na Europa. Ruaidane ex-presidente da República, José Ramos Horta, contato a ONU, SESP Estado, UNO, SESP Governo, onde foi a noite de lhe libo ao Ministério da Saúde, a tubulga a solução da prevenção do coronavírus, mas que é a Timor-Leste, sedulqui a vítima. Laureado Nobel da Paz, Atol Lihirakne, já foi participar da cerimônia de disseminação e informação com a surto do coronavírus com a autoridade local na estrutura municipal, município dele e o Ministério Saúde Caicoli dele. De repente, para a turra, se lhe deram a raiva, a moz, faz lima. A cara faz lima, a cara faz lima, a cara faz lima, a escola, a maioria, bem lá, o bar, o sabonete lá, então, a gente tem que faz lima, faz lima, faz lima, faz lima, ou seja, está vendo? Ministra Saúde em Exercício Elia Antonio dos Reis Amaral declara, que hoje em Loro e Timor-Leste, se o coronavírus também não apela para o povo roto até o label pânico. A gente considera que a gente escreveu que o cidadão é o vírus coronavírus, então, a gente evita o estigma e a discriminação. Mas, oficialmente, quando o Ministério Saúde relata oficialmente, que é um caso positivo, confirmado, mas que é o que é o que é o público. Mas, não é, isso é o Ministério da Saúde, a minha decisão. E tem resultado, o resultado é, mas, 24 horas, mais cedo, tarde, mais três dias. Então, agradeço também o apoio da Organização Mundial de Saúde, que a gente tem, que a gente tem, que a gente, a gente, a gente, aproxima, uma casa técnica, analista de cirurgia, ou a Organização Mundial de Saúde, preparada o fato, que a gente não tem tempo, ou três dias, depende de cirurgia, preparada o fato, e que ele utiliza, eles, até, o resultado ir aí. Mas, o que é o que é o quê, o que é o que é o que é o Theskitz? Theskitz, quer dizer, suspeita o que é agora, e que desconfia que a tecnologia, e que é o caso positivo. Carre o que o resultado, e que eu falo que eles, imediatamente, reafaram. O governo se realiza a preparação máxima, e o governo se realiza em Morug, e o público, inclusive, inclui comunidade nenhuma, não se assegura o povo timor-leste com o vírus ameaçado. O coronavírus não se realiza para o mundo, mas não se realiza a mortalidade, não se realiza, não se realiza, mas se realiza, não se realiza, mas se realiza. Almeida dos Santos, Zuvial da Costa, Zémen. Almeida dos Santos, Zémen.